Salve, salve meu povo! Bem-vindos! Para quem não me conhece, o meu nome é Marilene E a receita de hoje é doce de mamão em cauda Aquele doce, gente, que fica assim macio por dentro com aquela casquinha Gente, eu vou ensinar para vocês todos os truques, os detalhes para a gente preparar esse doce Então, vamos comigo, gente! Boa! Então, para você que não é inscrito, se inscreva, deixa lá seu joinha, pessoal Deixa lá o teu comentário, compartilha com os teus amigos, com os familiares Vamos que vamos para a nossa receita de doce de mamão em cauda Temos aqui dois mamões verdes Tá, não está 100% verde, gente, porque eu não consegui comprar verde, eu não achei, tá? No antifruti, assim, bem verdinho Mas não tem problema, nesse ponto está ótimo, tá? Então, vamos começar descascando, tá bom? Tirando a casca, a semente, para nós prepararmos o doce, tá bom? Vamos descascar, vou abrir esse mamão Então, assim, ele não está, assim, verdinho, 100% verde, tá? Já está, assim, um pouco avermelhado Mas não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum prepararmos esse doce com mamão nesse ponto Mas pode ser, assim, bem verdinho mesmo, tá bom? Vamos retirar a semente Tirar toda essa casca verde, tá? Não pode deixar essa casca verde Tem que retirar totalmente, tá bom? Pessoal, tem uma história bem interessante, assim, com mamão É, assim, eu sou do interior, né? E lá a gente mora Eu morava, inclusive, minha mãe mora no sítio, tá? E é assim, a terra, estrada de terra Então, a gente tem muito contato com a terra, né? E, geralmente, a terra, quando você pega ou pisa Ela tem mania de colorir o pé da gente Sabe? Deixar aquele pé, tipo aquela cor feia, né? O contato E eu lembro que A gente usava, assim, o... Tá vendo essa nódia do mamão? Tá vendo? É tipo um leite Pra vocês verem Eu vou raspar aqui e mostrar Peraí Tá vendo que tem um leite? Tá vendo essa nódia aqui? É como se fosse um leite Quando ela tá bem verdinha Porque essa aqui não... Eu comprei no hortifruti Então, tipo assim, já foi colhido já faz bastante tempo Então, assim, eu não sei o que acontece Mas, tipo assim, não tem tanta Mas quando... Lá a gente tem os... Lá em Minas Na minha terra Tem os pés, né? A gente coloca direto do... Do quintal, né? Então, assim, é verdinho E ele... Quando você retira do... Do... Do pé Ele solta, assim, um leite Bastante mesmo Porque fica pingando Aí... A gente usava Por incrível que pareça Pra tirar o encardido da mão Tá? Porque às vezes a gente mexia na plantação E... E essa nódia Retira totalmente Aquele encardido Por incrível que pareça Assim E não causa dano Tipo, não resseca a pele Por incrível que pareça Não resseca a pele Deixa a mão, assim, com um aspecto bem lisinho Tá vendo? Eu tô pegando Minha mão tá escorregadia O mamão Ele não faz só bem pra... Pra nossa saúde Tipo, a gente ingerir, por exemplo A gente come mamão Faz super bem Todo mundo sabe disso, né? Mas ela é tão... Acho assim Tem tantos benefícios Que até mesmo Esse sumo dele Nódia Sei lá como é que fala Faz bem Que a gente usava lá Pra tirar o encardido do pé Da mão E por incrível que pareça Sai totalmente Deixa limpinho, gente É uma experiência assim Sei lá É meio maluca Mas super, super funciona Tá? Então Eu queria contar essa história pra vocês Aí talvez quem é do interior Sabe que realmente funciona, tá? Então, pessoal É isso aí Descasquei Vou colocar Vou descartar São as cascas, né? Eu vou cortar esse mamão O tamanho Fica a critério De cada um Tá bom? Não precisa ser muito grande Mas também Assim, não muito pequeno Tá? Ai, gente Que barulho Que barulho Pessoal Por causa desse barulho Eu vou cortar todos eles E volto com vocês, tá? Cortei já o mamão Pra vocês verem Tá? Cortado Gente, o mamão Assim Eu até me surpreendi Eu achei que tava verde Eu peguei verde Mas por dentro dele Então assim Tá muito vermelho Tá? Ele tá duro Mas tá assim Bem vermelho Tá? Então eu vou fazer Mesmo assim Tá? Mas de verdade Não tem problema nenhum Mas o ponto O melhor mesmo É usar aquele mamão Bem verde mesmo Totalmente verde Tá? Esse aqui eu vou usar Porque eu comprei Ele tava Assim Um pouco Colorido Por fora Mas era pouca coisa Mas quando eu abri Ele tá totalmente vermelho Por dentro Tá? Mas eu vou usar Mesmo assim Tá bom? Certo? Já cortei Vou pesar aqui A quantidade de mamão Já zerei a minha balança Vamos colocar aqui Nesse pote Pra eu ver a quantidade Tem mais um pouquinho Colocar o restante Deu 1,912 1,912 gramas Então vamos arredondar Pra 1,912 Então 1,912 gramas De mamão Eu vou Aqui nesse Refratário Vou colocar água Temos cal virgem Isso aqui a gente encontra Em casas de Materiais de construção Tá? Vamos abrir Pra vocês verem É um pó Gente Eu queria saber Por que o nome Cal virgem Alguém poderia me explicar Aí nos comentários Quem souber Porque eu de verdade Não sei por que Cal virgem Pra mim Cal é cal Mas esse aqui É cal virgem Não sei por que E por que parece Esse aqui Pode ser usado Contra pragas Pulgões Sei lá Uma coisa de maluco Mas a gente usa aqui Pra fazer o doce Meu Deus do céu Mas enfim Tem uma colher de sopa Eu vou adicionar Nessa água Eu vou adicionar aqui Uma colher De sopa E meia Tá vendo? A outra tava cheia Essa tá rasa Pra dois quilos Aproximadamente Que deu um quilo e novecentos A gente vai usar Uma colher e meia Vou diluir Tem que misturar bem Certo? Diluir bem Ele sobra tipo Umas areia no fundo É assim mesmo Tá pessoal? Agora vamos Colocar aqui sobre O mamão Cortado Vou colocar mais água Um pouquinho mais de água E com uma colher de pau Vou mexer Pra misturar bem Tá? Aqui eu coloquei água Coloquei mais água em cima Então vamos deixar Descansar Por aproximadamente Uma hora e meia Tá? E de vez em quando A cada dez minutos É A gente mexe Tá? Pra que todo O Esse produto Fique em contato Com o mamão Reza a lenda Que não pode Mexer com a mão Brincadeira pessoal É porque Isso aqui Ele deixa assim O aspecto da pele Assim bem ressecado Tá? Não é aconselhável Colocar a mão Tá? Mexer com a mão Tá bom? Tem que ser sempre Com uma colher Colher de pau Enfim Não coloca a mão Porque ele vai deixar A mão assim A pele bem ressecada Tá bom? A gente vai deixar Por uma hora e meia Como eu já falei E a cada dez minutos Mexemos Pra que todo O mamão Fique em contato Com esse produto Voltei aqui Pra mexer Passaram-se dez minutos Pra que todo O mamão Fique em contato Fique em contato Com essa mistura Eu não vou filmar A cada dez minutos Que o vídeo Vai ficar tipo Uma eternidade Não é mesmo? É de jeito que é Tá bom? Façam aí Passaram-se Uma hora e meia Mexi a cada dez minutos Tá? E agora A gente vai escorrer Essa água E lavar bem Bem lavado mesmo Tá bom? Tenho até um escorredor Que eu vou lavar Aos poucos Pra garantir Que fica bem lavado Tá bom? Pra tirar todo Assim Porque eu tenho Tipo um fosso Mas areia Então pra tirar Toda essa solução Do cal Virgem Que foi colocado Tá? Então antes De eu lavar Pra vocês verem Ele fica Assim Esfregamos Um pedacinho No outro E ele faz um barulho Assim bem De uma coisa Assim bem Cascuda Bem rústica Tá? Fica assim Uma textura Bem Bem rígida É exatamente isso É o trabalho Do cal virgem Tá? Agora vamos escorrer Vou lavar bem Tem que ser bem lavado Pra tirar todo Esse O cal Que foi colocado Bem lavadinho Aqui tem uma panela Com água quente Eu vou dar Uma leve Cozinhada Nesse mamão Tá? Assim Só por uns Dez minutos Mesmo Ou até menos Por quê? Porque Se ele fosse verde Totalmente verdinho Uns dez minutos De cozimento Mas como Ele tá Um pouco vermelho O celular Não sei se dá pra ver Mas ele tá Bem amarelinho Tá? Ele tá firme Mas tá bem amarelinho Então eu vou deixar Sei lá Talvez uns dez minutos Tá? Vou ver quanto tempo Vou deixar Só mesmo pra dar uma fervida Tipo Como se fosse assim Escaldar E também tirar o resíduo Que sobra do Do cal virgem Tá bom? Vamos colocar aqui na panela Ui! Já fiz Besteira Deixei cair aqui Tá? Vamos colocar aqui E lembrando Eu tô usando Essa panela de pressão Mas não vou colocar pressão Tá? Só tô usando mesmo A panela de pressão Enquanto isso Esse mamão Ferventa Aqui eu vou medir O açúcar Tá? Então lembrando Que deu Um quilo E novecentos Gramas Tá? Então é metade Dessa quantidade É metade De açúcar Então vai dar É novecentos e cinquenta gramas Eu não sei se eu vou colocar As novecentos e cinquenta Porque eu não gosto De muito açúcar Eu acredito Que vai ficar muito Assim Açúcar demais É sempre demais Né? Então eu acho que Eu vou colocar aí Umas oitocentos gramas Mais ou menos Então Não vou colocar Tanto Mesmo assim Olha o quanto De açúcar Eu acho um absurdo Aí ficou Oitocentos e cinquenta De açúcar Tá? Nessa panela Eu coloquei Um litro e meio De água Já acendi o fogo Já está quente Aqui temos o açúcar Eu medi Oitocentos e cinquenta Gramas de açúcar Mas o certo Para um quilo E novecentos De mamão O certo É novecentos e cinquenta Gramas de açúcar Mas Aí por opção Minha Eu coloquei Um pouco menos Tá? Mas aí fica a critério Tá? Se a pessoa não quer Assim muito doce Diminui Ou se tem pessoa Que adora doce Quer mais doce Pode Até arredondar Por um quilo De açúcar Tá? Mas eu prefiro Para menos açúcar Tá bom? A gente vai colocar aqui Nessa água E eu vou preparar Essa calda Vou esperar Formar aqui Uma calda E eu vou deixar Essa calda Ferver Enquanto Termina de Ferventar Aqui o mamão Após levantar A fervura Já se passou Dez minutos A calda Aqui também Já está fervendo Agora eu vou escorrer Tá? Eu deixei dez minutos Acho que até um pouquinho mais Porque como eu havia dito antes O mamão Ele está colorido Mas ela está bem firme Aí eu deixei uns dez minutos Que eu vi que não Assim não tem problema Tipo não amoleceu ainda Para dizer que Ficou dez minutos E amoleceu Então não tem problema nenhum Eu acabei deixando dez minutos Tá? Então aqui A calda Está fervendo Gente Estou retirando Umas espumas Que sobem O açúcar Eu não gosto De deixar Porque eu acho Que deixa o doce Muito escuro Eu sempre gosto De fazer a calda E deixar fervendo Um pouquinho Para retirar Essa espuma Agora vamos Colocar esse mamão Aqui na calda Tá bom? Já coloquei o mamão Aqui na calda Para cozinhar Nesse potinho Eu tenho cravo Tá? Não é muito Para vocês verem É alguns Tá? Mas é a gosto Tá? Assim ele tem Um arom assim Bem intenso Então eu particularmente Não gosto de muito Eu vou colocar Apenas alguns Tá? Mas aí fica A gosto de cada um Tá bom? Colocar o quanto gosta Tá? Tem pessoa que gosta De muito Eu vou deixar Aqui cozinhando Por aproximadamente Uma hora Aí eu volto Com vocês De volta Aqui com o meu Doce de mamão Para vocês verem Gente Olha que bonito Ele ficou assim Bem amarelinho Eu confesso Que eu não esperava Os meus projetos Eram um doce Assim verdinho Tá? Mas como eu já Expliquei no início Do vídeo É por causa Do mamão Tá bom? Que assim Eu não consegui Achar o mamão Verde Embora eu comprei Bem verdinho Por fora Mas quando eu abri Mas quando eu abri Ele estava assim Bem amarelinho Por dentro Mas de verdade Gente Tá uma delícia E está bem bonito E está bem bonito Bem amarelinho Olha que lindo Gente Olha Ele fica Tipo como se fosse Um saquinho Tá? É muito interessante Ele fica com uma casca Bem dura Por fora E bem macio Por dentro Tá? Já reduziu aqui Bastante A calda Olha Cozinhou E reduziu Tá? Eu acho que já está No ponto Eu vou desligar A panela Vou aguardar Esfriar um pouquinho Para a gente Experimentar Esse doce Tá? Porque não dá Para experimentar Assim gente Está muito quente Tá? Então vou aguardar Esfriar um pouquinho E volto com vocês Está pronto O meu doce De mamão De calda Já esfriou Aguardei esfriar Aqui por duas horas Vamos colocar aqui Na minha vasilha Agora vamos experimentar Como que ficou O nosso doce De mamão Ele fica bem Trocante Por fora E bem macio Por dentro Pessoal Muito gostoso Hummm Gente Muito gostoso Pessoal Muito bom mesmo Uma delícia Pessoal Realmente Assim É muito bom Não ficou Assim Muito doce Porque realmente Eu não coloquei Todo o açúcar Recomendado Certo? Seria De 950 A 1 kg De açúcar Mas como É para mim Para a minha casa Assim Eu se importo Por não colocar Tanto açúcar Tá? Aí eu coloquei Só apenas 850 gramas Tá? Mas ficou assim Bem equilibrado Não ficou doce demais Mas aí fica A critério De cada um Tá bom? Certo? Esse foi o nosso Vídeo de hoje Doce de mamão Em calda Gente Uma maravilha Uma delícia Super fácil E não é difícil Para fazer Espero que todos vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscreva aí Deixe seu like Seu joinha Que super ajuda O vídeo Vai chegar A outras pessoas Você que é novo No canal Vai se inscrevendo Conto com vocês Meu povo Até o nosso Próximo vídeo Grande beijo E até lá